Salve pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula de laboratório, onde a gente vai colocar em prática o assunto de construtores. A coisa começa a ficar mais complicadazinha a partir de agora, muitos detalhezinhos pra gente ver. Se a gente não praticar, vai começar a se complicar. Então, bora lá! Na parte de revisão do nosso laboratório, temos três questõezinhas. A primeira diz, em que momento os construtores são chamados? Questão 2, o que é um construtor padrão e qual a sua finalidade? Questão 3, escreva todas as oito diferentes formas de criar um objeto para o construtor abaixo. Então, vejam que a gente tem muitas opções na hora de criar objetos. Mas a primeira questão de fixação que eu quero fazer com vocês é essa daqui. Complete a implementação da classe pessoa mostrada abaixo, escreva um programa que explore todas as formas de criar objetos e teste as diferentes formas de exibir uma pessoa. Então, pessoal, já digitei aqui a minha classe pessoa e observem que esse construtor aqui de pessoa está criando uma pessoa passando um nome e um sobrenome. E aqui eu tenho uma situação onde eu tenho que criar nomes para os meus atributos. E, bom, seria bem interessante se eu conseguisse usar essas mesmas palavras, né? Nome e sobrenome. Então, esse é sempre um momento onde a gente tem problemas na hora de dar nome para as coisas, porque é difícil criar nomes diferentes. Como criar um nome diferente para nome e sobrenome? Então, você pode até tentar fazer alguma variação aqui. Sobre N. Então, usar nomes em inglês. Name e Last Name. Alguma coisa assim. Mas esse é sempre um problema na hora da gente criar. Nomes para os nossos atributos e para os parâmetros aqui do nosso construtor. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem usar aqueles padrões que eu falei lá na aula teórica, né? Usando um sublinhado ou usando o M sublinhado antes do nome. Aqui, só para exemplificar, eu vou deixar o sublinhado aqui para vocês relembrarem que é uma das formas de se fazer isso daí. Mas aqui, ó, eu preciso criar, então, construtores para pessoa. Eu preciso criar os métodos Exibir e o método Formal. Então, vamos fazer isso. Eu vou aqui fazer a criação em pessoa.cpp e o que eu vou fazer é justamente isso. Eu vou dizer aqui que o meu nome, ele vai ser... Vejam que esse é o construtor padrão. Então, eu vou dizer que o meu nome, ele não vai receber nada. Vou dizer que o sobrenome, também da pessoa, também não vai receber nada, certo? Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer no construtor padrão. Bom, mas aqui nesse construtor onde eu recebo o nome e o sobrenome, percebam que aqui, ó, eu estou colocando um argumento padrão. Então, eu não sou obrigado, né, a fornecer as duas informações. Mas vamos lá. Aqui dentro, então, eu vou fazer o seguinte. Bom, o meu nome vai receber o parâmetro nome e o meu sobrenome vai receber o meu parâmetro sobrenome. Nenhum mistério aqui. Na implementação de exibir, o que eu vou fazer? Eu vou, então, aqui, bom, exibir o nome da pessoa. Então, supostamente, essa é uma função para exibir o nome ali mais usual, né? A forma mais relaxada, mais informal de uma pessoa. Então, eu vou simplesmente, na hora de exibir, mostrar o nome dela. Bom, mas aqui eu vou usar, então, o cout para fazer isso. Então, eu vou precisar, aqui em cima, incluir o iostream e fazer uso de using namespace std. Ok, agora eu vou implementar a minha função formal, onde eu vou exibir o nome e sobrenome. Então, eu vou exibir aqui o atributo nome, seguido de um espaço, seguido do atributo sobrenome. Então, o próximo passo é a gente criar uma função principal para fazer o teste dessa classe aqui. Testar as várias formas de criar objetos e testar esses métodos exibir e esse método formal. Então, vamos lá. Vou criar aqui. Vou incluir o nosso arquivo de cabeçalho pessoa. Vou criar, então, o nosso programa principal. E no nosso programa principal, pessoal, o que eu quero exercitar é justamente a criação de objetos de tipo pessoa. Então, eu vou criar aqui uma pessoa chamada Ana. E vejam aqui, eu posso fazer assim, sem passar nenhum outro argumento. Posso, porque eu tenho aqui um construtor padrão. Mas eu vou também fazer a criação de uma pessoa, João, aonde eu inicializo só o nome João. Eu posso também fazer a criação de uma pessoa chamada José, aonde eu posso passar, então, José e eu posso passar o sobrenome Silva. E eu posso também fazer a criação, pessoal, usando aquelas outras formas que a gente viu. Eu posso criar aqui Pedro e eu posso fazer isso assim, ó. Então, recebe pessoa e eu passo o nome dele, Pedro e aqui Albuquerque. Eu posso também fazer a criação de uma pessoa, Maria, aonde eu posso usar esse outro formato, dizendo, ok, eu quero só chamar ela de Maria. Então, vejam que existe, né, várias formas da gente chamar o nosso construtor. Eu posso chamar de forma explícita, de forma implícita, posso usar passando listas de inicialização. E eu posso, inclusive, não passar nada se eu tiver um construtor padrão, que é o nosso caso aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos exibir todas essas pessoas, né? Eu quero chamar Ana e mandar exibir, e a Maria, vamos chamar o exibir normal. Pronto, vamos testar, ver se isso daqui está funcionando. Então, tá aqui, pessoal. Eu tenho, olha só, a exibição de Ana, ó, não gerou nada, né? Porque eu usei o construtor padrão, o construtor padrão não coloca nem nome nem sobrenome. O João, ele exibiu o João. José, José Silva. O Pedro, ele exibiu o Pedro Albuquerque. E a Maria exibiu a Maria. Então, tá aí, né? Várias formas da gente inicializar um objeto. A segunda questão de fixação tá dizendo o seguinte, modifique a classe jogo apresentada abaixo, de forma que um jogo possa ser construído sem um nome e sem um valor. Faça isso de duas formas diferentes. Letra A, altere o construtor para usar argumentos padrão. Letra B, crie um construtor padrão. Para fazer essa questão, vocês podem baixar o material de apoio que está lá no GitHub. E ele já fornece aqui o jogo.h, que tem a declaração da minha classe. Fornece o jogo.cpp, que está a definição da classe. E um programa principal aqui, onde eu estou testando essa classe, criando um objeto GTA. Então, vamos ver. Ele quer permitir, pessoal, que eu crie aqui um jogo sem especificar nome nem valor do jogo. Por exemplo, eu poderia aqui criar RDR só assim. Então, veja que atualmente isso não é possível, porque eu não tenho um construtor padrão e o construtor que eu tenho, ele exige que eu passe essas duas informações. Aqui em jogo.h, o construtor exige receber título e receber valor. Como é que eu poderia, então, criar um construtor que permitisse criar um objeto sem título e sem valor? Eu poderia usar argumentos padrão. Essa seria a primeira solução. Eu colocando aqui valor igual a zero, colocando aqui título igual a vazio, por exemplo, eu poderia, então, ter aqui um construtor que não recebe nada. Então, vejam que agora, RDR, é possível ter ele aqui. Então, eu já tenho aqui alguns métodos chamando GTA. Vou criar aqui alguns métodos para chamar RDR. Vou mandar atualizar aqui RDR para 80. Vou mandar jogar RDR aqui por algumas horas. Vamos jogar aqui por 4 horas. E eu vou mandar exibir RDR. E aí, vamos ver que agora tudo vai funcionar. Exceto que eu fiquei sem nome. Olha só. Grand Theft Auto. E aqui, eu estou sem nenhum nome para o meu jogo, porque eu não dei um nome para ele. Mas, tudo funcionou como esperado. Mas, uma outra forma de eu resolver isso é, em vez de eu alterar o construtor que eu já tenho, manter ele intacto e fazer a criação de um outro construtor, um construtor padrão. Então, eu vou fazer isso. Vou criar aqui um construtor padrão para mim. Certo? Então, vamos implementar esse construtor aqui, lá no ponto CPP. E, lá no ponto CPP, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar valores para todos os meus membros. Vou dizer aqui que nome. Dessa vez, eu vou colocar assim, vazio. Jogo vazio. E eu vou colocar preço, que recebe a mesma coisa de custo, que recebe zero. Certo? E eu vou aqui fazer horas, receber o valor zero também. Pronto. Essa é uma inicialização possível para o meu construtor padrão. Agora, vamos olhar como é que isso funciona, como é que isso ficou aqui na hora que eu executar o meu jogo. Então, se eu rodar agora, ele vai usar o construtor padrão. E agora, vejam que eu tenho um valor aqui para o nome, que é vazio. Na parte de aprendizagem, pessoal, coloquei três exercícios para vocês treinarem aí em casa. O primeiro diz o seguinte. Amplie a classe jogo da questão anterior, de forma a permitir a criação de objetos da classe jogo com uma quantidade de horas jogadas diferente de zero. Ajuste todos os construtores e métodos para trabalhar de forma correta com o tempo e custo do jogo. Então, eu quero um construtor que permita você passar o tempo jogado. Por exemplo, para você cadastrar jogos mais antigos, onde você já tem algumas horas jogadas. Na questão 2, eu estou pedindo para você expandir a classe ponte mostrada abaixo, de forma a fornecer um construtor padrão e um construtor que receba os valores para os pontos X e Y. Então, seriam dois construtores. Crie também um método print para exibir os pontos na tela. E na questão 3, eu estou pedindo para você fazer o seguinte. Considerando a classe rect mostrada abaixo, substitua o método create por construtores apropriados. Então, esse método create é aquele método de construção que a gente vinha usando antes. Agora, não precisa mais dele. Elimina ele e cria um construtor. Eu estou pedindo para criar dois construtores. Um construtor padrão, um construtor que receba dois pontos, são três na verdade, e um construtor que receba quatro valores inteiros. Então, a gente não vai mais precisar desse create aí. Agora, é com vocês, pessoal. É hora de treinar para fixar o conteúdo, mas é hora também de vocês apoiarem o canal. Sem esse apoio, pessoal, esse curso não existiria. E vocês têm outras formas de apoiar aí na descrição. Então, deixa o joinha aí para mim. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem muito conteúdo bacana lá no canal. Dá uma conferida. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti